Tira aí pra nós dar uma olhada Pre 4 Pro Bonitão Puxa aí, deixa eu dar uma olhada como ele tá Oro O Pro tá boa Minhas mídias boas Tá com mapinha também Show Valeu meu querido Aí fez 30 contas nos dois aqui Que eu usando Com GTAzinho Tem mais nada de jogo, quanto é essa TV Box aqui Essa aí tá 30 Não tem fonte dela não 30 reais Ela vem com a fontezinha Ah, o HDMI A fonte é a coisa 30 tá no preço aí 30 contas É uma TV Box Da Apple 30 contas é um preço bom Tem que ver como funciona ela Tá ruim não Tá blitzinho também Ó a raquete zona aí Show Ah rapaziada Acabamos de chegar na feirinha aí Já peguei um joguinho Vamos ver se tem mais alguma coisa Valeu irmãozinho Ah rapaz Sweetzão Vamos ver como que tá esse switch aí Esse aí é aquele que você me ofereceu né Que você tinha falado Tá tudo bonitinho É um 300 aí Aí seria a vida hein Esse daqui é o light Lightzão Como que ele tá desbloqueado Como que ele tá sábio Tá bloqueado Tá bloqueado Tá mais caro que o Mas aí você não tem nem joguinho nada Tá bonitão hein Ah tem que negociar hein Com ele Olha aí o switchzão rapaziada ó Ele tinha falado o preço pra mim Mas aí ele trouxe pra feira Vamos ver se vai dar uma melhorada aí Ele tava pedindo 800 nele 800 tá em cima já Tá bonitão aqui mano Parece que tá bonitão Dá uma ligada aqui Mas tá na caixa tudo bonitinho assim Acho que tá desligado hein Tá descarregado Aí ó Já é zica hein Ô Gil Tá desligado mesmo Tá assim Ah Eu que tô fazendo merda Tô procurando Tô achando que é DS rapaziada ó Tô achando que é DS aí Tá bonitão Deixa eu fechar aqui Dificuldade pra mexer no switch mano Olha aí rapaziada Tá bonitão Switch light lá na caixa Tá tudo aqui né Tá completinho Só que já tá até em cima já Tá com coisa Conseguiu aí Agora você tinha dado uma travadinha É tá lento Porque tá ligou agora né Ligou agora Ficou um pouquinho mais lento Olha o O I Esse daqui já tinha pego com ele E quanto você vai pedir Nesse switch aqui Eu botei ele é mil reais Mil? Novecentos mesmo né Não é o preço que ele tinha feito pra mim Esse daqui eu já peguei Esse daqui tá ligando normal né Tá ligando Tá funcionando de boa Suitsinho E ainda eu acho que vai funcionar Esse daqui tá lacradinho Lacrado Lacrezinho de 2012 Negão troca cinquenta Pô gente mas Como trocar Tá duro Tá duro Cheio de mercadoria boa Se eu te contar a minha história Cheio de mercadoria boa aí Não tá trocando Se eu te contar a minha história Tu vai arrumar um emprego comigo É Deixa eu te falar Você ligou Ele tá dando pele Pelo menos Você chegou ver lá Deu matrix Deu? Já Não Não bota ou perde não Mas tá dando matrix E nada deu matrix né Quarentinha então Não vou nem chorar trinta hein mano Eu vou confiar na palavra mesmo Que você tá ligado Boa Vou pegar esse daqui Já peguei mais um aqui galerinha Esse daqui tá bonitão Que eu peguei ele também Aí eu paguei cinquenta do parceiro Olha como tá Lacrinho também Bonitinho Dois E peguei um DS agora lá também Esses outros DS aqui Legal o DS também Funcionou também Tá funcionando De boa O pontizinho aqui tá mais difícil Eu peguei o originalzinho Tem umas plaquinhas Esse controle aqui Nenhum tá funcionando? Não sabe como tá não Série A pelo menos Série A Tá pedindo quanto cada? 10 10 Ah entendi 10 é 10 pai Tudo Série A mano Série A Série A tá bom pô Vou estrupar os amigos Não Só o KS Você pode estrupar Aqui até que tá bonitinho Esse daqui ó Deixa eu ver como tá aqui A parte de trás né mano Por que que você já não testa Os controles negão? Você deu mole hein mano Não fechou Vou pagar cinquenta então aqui O seu e o E o controlezinho Demorou? Esse daqui que você falou Tá funcionando? Perfeitinho Tá de boa Mas esse CD aqui não roda não Esse CD roda? Roda pô Porra Eita papai Se rodou esse CD Tá bom mesmo hein É Play 1 é difícil De funcionar Mas tá bom Aí ó Dá pra você andar de skate Tá ligado? Você coloca a GoPro aqui Aquela que você tem lá Ambuladona Aqui o controlezinho Achou o controlezinho Só pra quem gosta de skate mesmo Pra gravar Pra gravar uns videozinhos Show Da GoPro também Ali encaixa certinho Será? Aqui encaixa Tem que ver encaixa certinho Não acho que é só Tem que tirar ali Show O capacetezinho também Boladão hein mano Até o adaptador aqui É GoPro Show mano Propaganda gratuita da GoPro É o pauzinho Aqui ó É o kit Esse aqui também é o kitzinho Bastãozinho É tudo do gogô Show hein mano O precinho tá bom aqui Até isso aqui ó Mano Show Dá pra levar Faz não Manda ele Ele pediu 200 Manda ele fazer um precinho bom Dá pra fazer Não falou 200 pô Quanto que você tá pedindo aqui ó Cis? 200 e 50 200? Ah Faz 250 Enquanto o capacete vale isso aí Maneiro Ué tem que fazer um negócio bom Mas da hora hein Pra andar de skate O TG aqui gosta Já tem pô Tá na caixa 3DS né Mas você vai passar ele Ou só pegou agora? Já tá passando Tá pedindo quanto nele? Tá pedindo 1.200 de pacífica Ah tá É ele pegou já É não dá Ele se falta já É um pouquinho malzinho Não é 3DS tá bonitão Tá na caixa tudo Tá Mas nesse preço aí Que ele tá pedindo aí Realmente é Tá acima do valor Esse é preço de Nintendo Switch É Esse aqui Tá junto com o Calambá Tem dois joguinhos nele Tem dois joguinhos nele ou tem um só? Tem dois joguinhos? Tem dois Tem outro aqui Esse joguinho que você vende? Não Sem a capinha aqui? Ah tá bom Show E aí ele pegou o lotezinho Acabou de pegar o lotezinho aqui Aí o Ricardo encostou Pra dar uma olhada no lote dele Aí ele já superfaturou Aí meteu lá pra cima o preço Mas tá bom Preço é preço Preço é preço né Esse daqui ó Tá completinho também Boa É rapaziada Eu peguei dois joguinhos aqui ó Esses daqui eu paguei 15 conto em cada A moça fez lá 15 né Só um pouquinho mais de 15 né 3 por 50 aí Ficou sendo a banca do Do rapaz aqui ó Olha a quantidade de jogos que tá tendo Bastante jogos aqui Ó Tem uns Uns personagens também bacana Cara eu vendei um lote com 10 jogos Ah Os personagens Olha esse daqui da hora mano Esse daqui é do Game of Thrones né O anãozinho É Ah né Já paga isso daí mano Show Aí vovôzinho Olha que da hora E aí galera Show Outra o Goku né O Goku Olha o Kong Da hora também ó Esse personagemzinho bacana Show Banquinha dele recheada de videogame aí também É rapaziada Desse lado aqui da banca também Olha que da hora Esse personagem é muito louco ó Olha o Coringa mano A molecadinha que gosta de Coringa pra caramba Aí ó Milãozão Aí o Batman né Olha esse daqui ó Da nossa época aí Eu sei caralho Pede pra ele vir de bicicleta aqui no menino que tá Da nossa época da hora também Ó Show Da hora os bonecos aqui da banquinha rapaziada Olha que da hora esse daqui ó Show também ó Banquinha do rapaz aqui com bastante personagem bacana Cada um no valor Esse Batman aqui só pra galera saber mais ou menos Qual que é o valor dele 450 450 É uma estátua né É uma estátua né Não é articulada É uma estátua Mais da hora é aqui ó O Jiraya 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 Os três Show Os três Legal Esse é os Falco né Olha os Falco Esses Falco aqui que valem um troco mano Vocês aqui Quem coleciona mesmo Quem é colecionador de verdade Tá ligado Eu não manjo muito desses bonecos aqui não Mas pra ter o conteúdo pra vocês rapaziada Tem algumas coisas de games aqui sim Olha a banquinha do revendedor Olha o baby Da hora não é mamãe Show Aí tem algumas coisas aqui ó Brinquedo que tá tendo bastante Tem a banquinha só de brinquedo Desse lado aqui que tem uns maneiros também Aqui ó Os pequenininhos do Batman Esse aí Nossa esse daqui tá perfeito hein Olha só Coringa aqui perfeito Esse aqui é o Margon Frima Vira ele aqui pra nós Dá uma viradinha Margon Frima ó A qualidade desse boneco Tá maluco Bonito mesmo Tá bonito Tem mais aí ainda hein Tem uma pancada Ó Saindo mais ali do forninho mano Tem um monte A banquinha aqui é de zica mano Esse aqui é o mais caro Esse daí né Ó o Jaspa mano 3.500 ele falou rapaziada Tem um monte de boneco Tá até embalado Que ele não quer deixar exposto aí Porque Eu vou levar a outra Ó Separado já pro Rogério O Rogério acabou pegando Fazendo um negócio ali Tira aí pra nós dar uma olhada Ai Falei 4 Pro Bonitão Ah é Puxa aí Deixa eu dar uma olhada Como ele tá Ô Falei 4 Pro No estado O Rogério fez negócio com o Coroa ali Ó Pagou 400 conto 400 conto 370 370 Baixou ainda Deu uma choradinha hein Tá muquirando hein Ó Falei 4 Pro mano Estouredinho hein É rapaziada Mais um hein mano Mais um Tiozão pegou Logo de manhã Ofereceu pra ele Ele deixou aqui reservado A gente veio buscar aqui agora E tá bonito mano Parece que não tá muito Tá fuçado Não tá fuçado não Tá bonitão Aí galera A feirinha agora Mais ou menos umas 11 horas Da manhã ainda né Mas ó A feira como que tá O sol saiu Solzinho estourando A marina lá do outro lado Solzinho estourando Olha que da hora aqui ó Feirinha aqui como um todo Pra vocês aqui Pessoal bastante animado ainda Por quê? Só não tá batendo aqui ó As árvores ajudam pra caramba E aí ó Ainda tem algumas coisinhas aqui ó Tem bastante coisa de videogame Tem as bancas aqui A maioria de bancas de revendedor Rapaziada Esses aqui eu tô passando pra você ó Tem até Play 4 aqui ó FET No estado Tá E tem uns controlezinhos aqui também ó De revendedor Que os preços Eu já tinha passado aqui de manhã Tem algumas coisas na boa Vindo ó Need for speed aí Show Ó Joguinhos que é um pouco mais difícil Esse daqui tá um zeradinho até mano Skate Pra 360 Estouros Tem alguns joguinhos aqui ó Avatar Que agora tá em alta Por causa do filme aí De Wii E aqui ó Controlezinho de Ziba Tem umas coisas aí Ferramenta bastante também A roda Queria tá poucando aí rapaziada Tá boa Vamos ver se aparece mais alguma coisa boa aí Já apareceu bastante coisa O pessoal tá pegando Muita gente já comprou Já vendeu E é isso daí rapaziada Tá tendo algumas coisas ainda Aqui Aí ó Aí trouxemos pra poder ver se tá ligando mesmo Ó O rapaz falou que tava ligando Vamos ver se vai dar a imagem agora Ligar ele ligou Acendeu Acendeu a luzinha aqui de azul Cadê a imagem? Ó Piscou Tela preta Dando sem sinal Calma Vamos ver Demoradinha Pagou 300 e... 380? 370? 370 370 nele ó Não tá dando a imagem não Tem que ver se não é o cabo Tá certo ali já? Não já tá certo Tá fiscando Opa 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 Tá fiscando Ele tá querendo ligar mas não liga Aí ó Ah ligou É que eu te liguei ele na tomada Você é louco Vamos ver rapaziada Ó Acredita 25% Ele tá dando aquela travadinha Não é porque eu te liguei ele na tomada Ele tá nem que eu te liguei na tomada Ah entendi Aí ele com certeza vai fazer assim Aí galera Mas ó Já estourou mano 370 reais mano No Play 4 Pro É o Pro tá É o Pro Provavelmente de 1TB né Pro geralmente é de 1TB né Com certeza Olha lá rapaziada Vamos ver se vai conseguir dar a imagem aí Vamos puxar Ó Só lembrando aqui Aqui é a lojinha do César mano O César faz assistência técnica toda Ó Vamos mostrar pra vocês aqui o ladinho Ó Então fica próximo da feira Ele tem aqui ó Máquina de rebalhe Tem aqui as placas tudinho Tá vendo Ele faz assistência aqui Fica do ladinho aqui mano Aqui ó Rio de Janeiro pai Ó Olha lá Se liga Fica próximo a feira O que que a gente fez? Veio aqui na lojinha dele que é próxima a feira Pra ver se vai funcionar E ali ó Tá continuando Aê Ligou? Porra Estourou demais velho Olha só mano Estourou mano Estourou Já deu sinal Caramba 370 conto no Pro Mano Raro Raro de achar na feira Aí tem mais algumas coisas aqui ó PSP Ó os bonequinhos dele Tudo bonitinho Então rapaziada ó Já fica com esse teste aqui ó Ligou Funcionou Pra vocês verem Ó o bonecão da hora Da hora do Star Wars Aqui sempre tem uns bonequinhos também Ó do Mario Bonequinho do Mario Tem bastante ó Olha que legal Tem um autoramazinho também ó Tem umas paradinhas legal Olha aqui ó Controle prata Nossa Vem bastante fitinha de Atari Aqui As fitinhas de Atari De Atari é difícil de aparecer Mas quando aparece Parece de pancada Aí o pessoal acaba não pegando Vem aí galerinha As fitinhas legal aqui Polivox Tem Enduro Galaxy Esse daqui é daorinha Esse daqui é joguinho legal Ó outro joguinho legal também De Atari Tem um Play 2 Vem aí Quanto você tá pedindo Um Play 2 pai Cara eu vou testar Esse Play 2 Cinquenta reais Cinquentinha Não tem fonte dele não né Por isso que eu não testei Porque eu não tenho fonte Não joga fora não Joga da minha Tá com Flatizinha Tem joguinhos aqui Deixa eu ver se é de DS Portátil não tem não né Portátilzinho não tem né O gamezinho do DS Não tem não As fitinhas no escuro né É Aí não tem a criatura de novo É Essa daqui tá até pra enxergar aqui ó Não dá não pra ver Eu não consegui Essas daqui é no escuro O cara até botou uma leite Tá duro Então e Jerry Capilo quanto aqui? Com as fitinhas tudo Cento e cinquenta Tá ruim não Cento e cinquenta Dou licença não Você tá vendo que eu tô aqui não Quer ser que você seja E esse Esse notebook Eu sei pô Tô esperando mais aí Esse notebook Esse aqui é do tempo do faraó Puxa aqui esse notebook Abre ele aí Só pra ver Só para o faraó É antigo demais Isso aí tá até sem os negócios embaixo Até agora Tá sobrando mais 150 e ainda tá chegando mais Tá chegando mais ainda É rapaziada Que apareceu Esse daqui DS Show Latezinho mano Se a mulher pegou aqui Esse latezinho A gente tá dando uma olhada O que ele pegou Da hora Todos só com jogo Os black Pokémon black Os dois blockmons Só que tá faltando Só o coletinho né Não veio com coleto Esse daqui é um joguinho Também caro De achar Olha o Zelda rapaziada Chegando mais coisa aí No estado? No estado? Cadê? É porque se for daquele coroa Eu tô com medo de ser daquele coroa Ali do canto É que ele já não tava funcionando A gente já até testado Já Pegou aquele CES Peguei com o coroa Que pega só PS2 É ele mesmo É o que fica aqui no cantinho ali Não é? Aquele ali ó Ele fica só andando Só andando É porque É então no estado não Esse aqui é no estado Deixa eu só terminar aqui Pra mim ver aqui O que tem mais aqui Final Fantasy E a cabeça do Super Nintendo né Veio também? Ponticinha original E o que tem mais do que? PSP Caramba Você pegou só Títulos bons né mano Veio os títulos bons aqui Bacana esses títulos aqui Até esse daqui ó Sem a capa Achou Estourinho no lote aí Qual Esse é o lotezinho Que você pegou de manhã Porra A única coisa ruim Que veio tudo escrito né Mas tem que tirar o nome né Ó o que o zopropílico sai O pessoal coloca pra marcar Deixa eu saber o que é que ele tinha Mas pegou bastante coisa Caramba hoje Os caras já estourou já Tá com as bocas tudo cheia Cheia, cheia, cheia Aqui é o Cadê o Que tinha pego Aqui o Play 2 né O Wii Pegou mais do Wii também ó Aí ó O Wii que estourou O cara pegou bastante coisa já rapaziada É, não Esse aqui é o Mario 2 Mario 2 E o Mario 1 3DS Só se ele comprou o lote do cara Comprei o nome que é diferente Ah, que isso também é diferente Tá ligando? Ah, tá com os manuals tudo É, 3DS Tá com o originalzinho É, rapaziada 3DS aqui O que mais você tem? Tem o Wii também? Ah, aparece mesmo o lote Que o Wii também Quanto você vai pedir nele, Coroa? 500 500 Contos Secão Secão 500 Contos, pai Ai 500 Contos Tá com o cartãozinho tudo bonitinho Tá desbloqueado, será? Olha aí 500 Contos Tá muito Tá não Tá muito acima Desbloqueado Não Deixa eu dar uma melhoradinha Tá bloqueado Tá bloqueado ainda Bloqueado Tá bom Tem a caixinha, tem uma case, a caixinha tá bonitinha Bom, rapaziadinha, vou mostrar todos os itens que eu peguei pra você, tá? Exceto esse daqui, ó, que eu peguei fora da feira O rapaz me chamou no PV lá no particular E aí eu fui no carro dele buscar Então eu peguei esse Playstation 4 também Peguei Playstation 3 lá na feira, rapaziada O tiozinho fez um preço bom, testei lá na hora Funcionou, eu peguei, tá? Lembrando, a gente pega pra testar lá na banquinha De um rapaz que é revendedor lá Ele tem uma televisão E às vezes a gente faz um vídeo ou outro pra mostrar pra vocês os testes Mas peguei esse daqui funcionando Peguei alguns joguinhos lá, rapaziada Diversos lugares lá, peguei por 10, peguei por 15, peguei por 20 Então juntou esse lotezinho de jogos Aí peguei, como vocês costumam aí Pego sempre aí, mano, Playstation 2 Peguei aí entre 30 e 60 reais Tô pegando todos os Play 2 que aparecem pra mim na feira Peguei aqui, ó, esses daqui também Os portáteis, tá? Peguei aqui 2, 3DS Apareceu hoje lá, pancada na feirinha também Então peguei esses dois Peguei esses dois PSP Peguei o Nintendo Switch no preço legal também O rapaz chegou pedindo 900 reais Aí negociamos lá fora das câmeras Ele abaixou um pouquinho pra mim E aqui, rapaziada Super Nintendo zeradinho 64 também peguei lá na feirinha Tá aqui, eu já peguei da barraca do rapaz que revende Os dois aqui, fez preço bom E eu acabei fazendo aquisição E ali, rapaziada Play 2 FAT que eu já tinha pego Comprei do rapaz lá Ele só levou pra mim lá na feirinha Tá bom, rapaziada? Então, de resto aí, ó Tudo que eu peguei na feirinha Sempre tô mostrando pra vocês aí o finalzinho Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Curta, compartilha Segue eu lá no Instagram também Arroba SD Bomba E tamo junto, rapaziada